E o terceiro chovendo Meu pai dirigindo tranquilamente, tranquilo A Causinha está aproveitando a viagem E eu, claro Ainda estou com a Raquel Ainda estou com a Causinha Então, a tarde amanhã Na cidade mesmo, pai Em Belo Jardim Em Belo Jardim, nos melhores lugares No beira da estrada No Hotel Asa Branca No Hotel Asa Branca Patroncinado para o José Carlos Raquel ganhou uma cortesia, não falou nada Raquel ganhou uma cortesia Música Agora nós vamos chegar na cidade de Setembro Nessa reta Nós vamos fazer uma cidade maravilhosa Que vem aqui Nós nos preparamos para os outros momentos na estrada Nós vamos fazer uma grande viagem Música O nosso carnaval vai ser da hora Não é Raquel? É sim, vai ser muito legal Olha, beijo E a próxima gente falou Veja agora Lá embaixo Os primeiros sinais De chegada da cidade de Setembro Música 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 Cada vez nós Aproxima cidade de Setembro A Câmara do Norte Música Música O nosso carnaval é muito difícil Música